Oi meninas, gente, cabelo ruroso, enfim, como vocês estão? Estou ótima, eu muito feliz, gente, o ano natal, não sei se vocês sabem E faz tempo que eu queria que a gente fosse lá na Big W, que é uma loja que tem aqui de Brisbane, pra comprar nossa árvore de natal e montar Tudo bem que a gente ainda está em novembro, começo de novembro, hoje é dia 10 de novembro, tudo bem, a gente vai montar já A gente está indo lá na VW comprar a árvore e as coisinhas pra Pornela, então vamos com a gente Chegamos na Big, a Big é de flores americanas, meu amor Tem de tudo, roupa, coisa pra casa, comida, sapato Árvore de natal Aqui as árvores E as coisas de natal Que a gente tinha visto é de 1,85m, essa é de 12 dólares, e eu acho que é essa, que é mais peladinha, a nossa que é número 4 Ah não, é essa mesmo, ó Aí, aqui tem um monte de coisa, olha isso Nossa, aqui também, tem pra lá Ó, tudo coisa de natal Aqui também, olha isso, tem muita coisa Eu tinha gostado dessas bolas, dessas cores Olha aqui Muito rosinha, meu Deus Ai, meu Deus Já tinha fumado Você viu ali a árvore? E aí, amor, qual cor a gente vai fazer? Gente, olha que fofura Olha, amor Olha, tem esse também Ai, que lindo Olha esse copo, que maneiro Então, amei Tá quebrado Olha Olha, esse aqui é a mesa de, toalha de mesa Não tá quebrado Não? Ai, eu não sei ainda Se eu levo algum prato Alguma coisa Eu não sei Eu peguei um desse Mas eu não sei Gente, que a gente já está Ai, amor Você me machucou Ai, a gente tem que comprar tudo Ok Do outro lado Gente, acho isso tão legal Esse aqui é de fundi Filhos, pita Com essa gominha Wafel Acho que por enquanto é isso, né, amor? Uhum Tem que montar lá pra ver como vai ficar Se ficar vazio vai ter que comprar mais coisas Ah, depois a gente volta e compra mais Se precisar Gente, essas comprinhas Agora a gente vai pra casa Vamos montar a nossa árvore Deixa eu mostrar o que a gente comprou A gente comprou Dois desse copo Esse aqui é o meu Tira do abner Do abner é de do ursinho polar Isso aqui sai, gente, ó Daí é um globinho, ó Fofo, né? Foi os olhos da cara Mas a gente comprou porque a gente é viciada em colos Ai, o que mais a gente comprou? Deixa eu mostrar pra vocês Essa estrela pra pôr no topo da árvore Várias bolinhas A gente escolheu vermelho Prato E o abner queria e queria uma outra cor Pra mim eu pegava só vermelho e prato Mas ele queria e deixa eu ver Aqui, ó O que? Mas você queria outra cor Ah, essa Arvorezinha também pra pôr Ah, essa foi uma coisa pra vocês, né? Eu não sei o que a gente vai pôr aqui, mas Deixa eu comprar Ah, e coisas Com uma folha de dente Deixa eu ver Este guardado novo Ah, e luzinha De floquinho de neve Ela vai montar tudo pra nós E tem um sabonete também Pra comprar pra mim Então é isso Vamos montar A árvore está montada Agora a gente vai começar A decorar ela A árvore está montada Olha como já está ficando na nossa árvore, já acabou as bolinhas, é tudo. Quer comprar mais? Mor, eu acho que fica demais se pôr muito. Mas umas verdinhas, pelo menos, muito vermelha. Mas chegou lindinho, eu amei essas arvorezinhas aqui que a gente comprou diferente. A gente pode comprar alguma coisa diferente, tipo essas arvorezinhas, só que outras. Agora a gente vai fazer esse negócio aqui que é solar isso aqui, ó. Isso aqui ele carrega no sol. Aí a gente vai ter que colocar ali perto, a gente já tinha pensado colocar ali perto da janela. Aqui é escrito, ó. Solar Powered. Co-white. E aí vamos ver. Gente, foi a minha vó que me deu para sair no Brasil. Ela fez esse arvorezinho. Ó, gente. O Abner colocou as arvorezinhas. Que é um floquinho de neve, ó. Que fofo. Deixa eu ver elas para vocês verem melhor agora como ficou arvore. Ó, gente. A gente colocou só aquela caixa, mas a gente comprou mais caixa de presente, sabe? Mas olha aqui, ficou muito fofo. Mas o Abner ainda quer comprar mais esses negocinhos porque ele achou que ficou vazio. Mas ficou fofo. Ó, gente. A gente deixou a carregadora ali perto da janela para ver se bate sol para carregar. Porque é pelo luz solar que ele carrega. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de montar a nossa árvore com a gente. Ainda falta comprar mais presentes. Mas acho que vai demorar ainda para a gente comprar. Porque foi um assalto ontem. O quanto que ficou. Comprar tudo isso aqui. Ainda mais os dois copos. Ó, gente. Acabamos comprando. Ai, ignora minha olha. Fui testar esmalte. A gente comprou mais negocinhos para ter na árvore. Esse carrinho aqui para falar. A minha escordeira. Esse aqui foi o meu preferido, gente. Olha esse do Shrek. O biscoitinho. E a internet. A gente vai por na árvore. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, cliquei no gostei. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima.